Lá vem brincando Caralhadas vêm pousar na janela E ao ouvi-las tenho mais pena de mim Ai, quem me dera rir ainda como elas Mas quando eu rio eu já não sei rir assim Tenho a janela do peito aberta para o passado Todo feito de falistas e de fado Despreita a alma na janela, vai o passado passar E ao ver-se nela a alma fica a chorar Lá vem gingando nesse seu passo miúdo Melana preta, calça justa afimbrada Como mudámos tu que foste para mim tudo Hoje a meus olhos pouco mais és do que nada Tuas chalaças de graçola e ironia Eram da rua, andavam de boca em boca E eu era verde que nem sei o que sentia Talvez loucura que por ti andava louca Tenho a janela do peito aberta para o passado Todo feito de falistas e de fado Despreita a alma na janela, vai o passado passar E ao ver-se nela a alma fica a chorar Desilusões as que te deixem a rua, lá estão E a gente vive dos tempos que já lá vão Amei-te com desespero Mais do que eu ninguém te quis E agora que te não quero Vejo as figuras que fiz E agora que te não quero Vejo as figuras que fiz Adorei-te noite e dia Com toda a força da alma Ninguém me levava a palma A crer-te como eu te queria Ninguém me levava a minha vida A minha vida daria o teu amor Deseis, vivi um sonho feliz Feliz e belo também Amei-te como a ninguém Mais do que eu ninguém te quis Mas a vida atrás medonha Quis este bem terminar E não chorei com vergonha Que alguém me visse chorar O que eu sofri ao pensar Na crença com que te quis Com razão o mundo diz Que o meu amor foi sincero E agora que te não quero Vejo as figuras que fiz E agora que te não quero Vejo as figuras que fiz Sofri bastante, confesso Agora que te perdi Sofri bastante, confesso Agora que te perdi Mas se voltasse ao começo Tornava a gostar de ti Mas se voltasse ao começo Tornava a gostar de ti Sou filho da lua cheia Do sol um filho bastardo Tive uma vida deixeia Por nunca ter sido amado Tive uma vida deixeia Por nunca ter sido amado Sou como o mar selvagem Que todo o mar te destrói Por não encontrar coragem De aceitar o que me dói Por não encontrar coragem De aceitar o que me dói Por não encontrar coragem De aceitar o que me dói Por não encontrar coragem De aceitar o que me dói De aceitar o que me dói Por não encontrar coragem De aceitar o que me dói Tive uma vida deixeia Por nunca ter sido amado Tive uma vida deixeia Por nunca ter sido amado Tive uma vida deixe em casa Tive uma vida deixeia Por nunca ter sido amado Tive uma vida deixeias Por nunca ter sido amado Tive uma vida deixe de fazer arroz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. As razões, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é que eu digo à saudade sem teu corpo para amar? O que é que eu digo à saudade se não me vens abraçar? O que é que eu digo à saudade sem teu cheiro respirar? O que é que eu digo à saudade com tanto amor para dar? E na cama sozinha em que te penso, em que me penso inteira com verdade Sendo a ti meu amor a quem pertenço, porque não és de mim outra metade E se é pensando em ti que eu adormeço, o que é que eu digo à noite? E a saudade, o que é que eu digo à saudade sem teus olhos para me olhar? O que é que eu digo à saudade sem teus lábios para beijar? O que é que eu digo à saudade sem teu corpo para amar? O que é que eu digo à saudade se não me vens abraçar? O que é que eu digo à saudade sem teu cheiro respirar? O que é que eu digo à saudade com tanto amor para dar? O que é que eu digo à saudade sem teu cheiro respirar? O que é que eu digo à saudade, com tanto amor para dar? O que é que eu digo à saudade, sem teu cheiro respirar? O que é que eu digo à saudade, com tanto amor para dar? O que é que eu digo à saudade, sem teu cheiro respirar? O que é que eu digo à saudade, com tanto amor para dar? Oh, lua branca, de fulgores e de encanto Se é verdade que ao amor tu dás abrigo Vem tirar dos olhos meus o pranto Ah, vem matar esta paixão que anda comigo Oh, por quem és? Dás sedução à lua branca Essa amargura do meu peito Vem, avanca Dá-me o ar De tua compaixão Oh, vem por Deus Iluminar meu coração E quantas vezes lá no céu me aparecês A brilhar, em noite calma E constelada E em tua luz Então me surpreendia Ajoelhado Junto aos pés de minha mãe E ela a chorar A solução cheia de beijos Vim em meus lábios Vim em meus lábios Me ofrendar Um doce beijão Ela partiu Me abandrou assim Oh, lua branca Por quem és Daí em dó de mim E ela a chorar Su, ser cheio de beijos Vim em meus lábios Me ofrendar um doce beijo Me ofrendar um doce beijo Ela partiu Me abandrou assim A lua branca Por quem és Deim em meus lábios Deim em dó de mim Me ofrendar um doce beijo Só um beijo Me pediste Um beijo De despedida Depois do beijo Partiste Num beijo Foi-se minha vida Depois do beijo Partiste Num beijo Foi-se minha vida Foi-se minha vida Com a pressa De quem parte Nem sequer Te despedeste Eu tinha tanto Para dar-te Só um beijo Me pediste Se o que se dá Por amor Nos pode Tirar a vida Não há pecado Maior Que um beijo De despedida De tantos beijos Que demos Foi-se o beijo Mais triste Beijei-te Nada dissemos Depois do beijo Partiste Beijei-te Nada dissemos Depois do beijo Partiste E só recebi em troca A dor da tua partida O adeus Da tua boca Num beijo Foi-se minha vida O adeus Da tua boca Num beijo Foi-se minha vida Pesa-me inteira A flor que falta Pesa-me inteira A flor que falta Para a roseira Ficar mais alta Pesa-me a lua E a noite vem De espada nua Buscar alguém Pesa-me a lua E a noite vem De espada nua Buscar alguém Pesa-me a lua A montanha Pesa-me a neve A montanha Dizem que é leve Mas é tamanha Chumbo ou reludo Seja o que for Pesa-me tudo Menos a dor Chumbo ou reludo Seja o que for Pesa-me tudo Menos a dor Menos a dor Menos a dor Pesa-me a dor Pesa-me a lua Chumbo ou reludo Chumbo ou reludo Seja o que for Pesa-me tudo Menos a dor Não ouço essas conversas Isso é banal Por serem tão perversas Fazem-me mal Falem agora Eu estou por faria até já Não se incomadem Deixem lá Que eu já estou fora Conversas de café Não quero ter Falar de outros Não é só mal dizer Falem agora Eu estou por faria até já Não se incomadem Deixem lá Que eu já estou fora Quem descreveu Quem descreveu Quem mente Essas coisinhas Nas costas De outra gente Eu vejo as minhas Falem agora Eu estou por faria até já Não se incomadem Deixem lá Que eu já estou fora Que eu já estou fora Um caso mal contado E outros catais Desligo o passo ao lado Leio os jornais Falem agora Eu estou por faria até já Não se incomadem Deixem lá Que eu já estou fora Falem agora Eu já estou fora Falem agora Eu estou por faria até já Não se incomadem Deixem lá Que eu já estou fora Falem agora Eu estou por faria até já Não se incomadem Deixem lá Que eu já estou fora Linda cara que tu tens Já sei Quando chegas noite fora À espera à porta de casa À espera à porta de casa Está o teu pai que te adora Lindos olhos tem o moço Quando a noite vem chegando Para deixar passar a noite Para deixar passar a noite Uma moda eu vou cantando Muda águas azeitonas Rega bem os teus tomates Vem lá cuidado com a porta O cravo já está no vaso Sim senhora Por acaso Muda águas azeitonas Muda águas azeitonas Em laleia os teus tomates Vem lá cuidado com a porta O cravo já está no vaso Sim senhora Por acaso Abalaste para Lisboa Deixaste-me ao pé da porta Tu seguiste o teu caminho Tu seguiste o teu caminho A minha alma ficou torta Quando cheguei ao parreiro Já fui Lisboa Lisboa Estava fechada Voltei por casa A cantar Voltei por casa A cantar Uma vida abençoada Muda águas azeitonas Rega bem os teus tomates Vem lá cuidado com a porta O cravo já está no vaso Sim senhora Por acaso Muda águas azeitonas Rega bem os teus tomates Vem lá cuidado com a porta O cravo já está no vaso Sim senhora Por acaso Águas azeitonas Rega bem os teus tomates Pela cuidado com a porta O cravo já está no vaso Sim senhora Por acaso Muda águas azeitonas Rega bem os teus tomates Pela cuidado com a porta O cravo já está no vaso Sim senhora Por acaso Desta luta constante O futuro é meu alê Uma roda gigante Tão gigante que para o tempo Uma volta sem regresso Até uma terra esquecida E na minha sorte tropeço sozinha Na madrugada perdida A saudade que me traga O que o tempo me levou A saudade que me abre O caminho do que sou A saudade que me traga O que a saudade não deixou O sentido das palavras Que o tempo apagou A saudade que me traga O que o tempo me levou A saudade que me abre O caminho do que sou O fado que me traga O que a saudade não deixou O sentido das palavras Que o tempo apagou Uma lágrima no mar Perdida na voz do silêncio Aprisiona a ternura E adormece o meu encargo Quando me sinto nua Não me quero ver mais ao espelho O destino não me quer tua Porque o amor morreu no desejo O fado que me traga O que o tempo me levou A saudade que me abre O caminho do que sou O fado que me traga O que a saudade não deixou O sentido das palavras O que o tempo apagou O fado que me traga O que o tempo me levou A saudade que me abre O caminho do que sou O fado que me traga O que a saudade não deixou O sentido das palavras O que o tempo apagou O fado que me traga O que o tempo me levou A saudade que me abre O caminho do que sou O fado que me traga O que a saudade não deixou O sentido das palavras O que o tempo apagou Não é apenas o frio Da noite que se avizinha É este enorme vazio Que me obriga a estar sozinha Bate as horas Junto à fome E ao chamar-te A minha voz Não tem resposta nenhuma Fica comigo Preciso ter Algum sossego em mim Recuso a sorte De perder-te assim Não é raiva Nem respeito Que entristece o meu olhar Esta ferida no peito Que eu não sei como cuidar Você é a paz Deste rio Entre as margens da cidade Para matar este vazio Que está cheio de saudade Fica comigo Preciso ter Algum sossego em mim Recuso a sorte De perder-te assim Recuso a sorte De perder-te assim De perder-te assim Tenho um amor Que não posso confessar Mas posso a chorar Amor pecado Amor de amor Amor de mel Amor de flor Amor de vel Amor maior Amor amado Amor de dor Amor de dor Amor chorado Amor de dor 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 Amor de pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fé, amor maior, amor amado. Tenho amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, em tom menor, maior o fado. Já ouro a chorar, tornando maior o mar, não posso deixar-lhe amar o meu amor em pecado. Falando maior, cantando em tom de menor, chorando amor de dor, dor de um bem mal amado. Cortesã das minhas noites, donzela do sol da pino, miúda a pedir açoites, mulher do meu desatino. A menina das amoreiras, deixar ela ver a mar, todas são namoreiras, é Lisboa a namorar. Ai Lisboa, quem pudesse ser a broa da fragata, que derruba quando anoita-se o seu vestido de prata. Não afegar com dedos brancos, como beijos na maré, a tua boca de merangos, vende-a-no-te-a-is-te-dra. Da contemite na meito, zij stond net al zo te wenken, e se contom na te denken, of ik die passie nu al me kan. Aakus is niet hetzelfde, als gewone zoome, zulke vroujes in de zelden, de moed zacht mij al na mijn schoenen. Hey Lisboa, wil je haar zeggen, dat ik voel maar niet kan praten, waarom ik zonder uit te leggen, de kroeg zo vluchtig en verlaten. Als ze vraagt waarom ik weg moest, veroenschuldig moet maar weer, en als ze gewoon een dames aandoet, vindt ze me nog wel een keer. Aakus is niet hetzelfde, als ze gewoon een dames aandoet, vindt ze me nog wel een keer. Aakus is niet hetzelfde, als ze gewoon een dames aandoet, vindt ze me nog wel een dames aandet, vindt ze me nog wel een dames aandet. Aakus is niet hetzelfde, als ze gewoon een dames aandet. MUZIEK 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 Quebrando todos os segredos A naragem que a poesia deixa nua Virás deitar-te um pouco nos meus dedos Com o sol, com a terra, com a lua Com o sol, com a lua E porque a minha boca te sorria Tentando abrir uma invisível grava Quando virás, sem medo e sem mentira Dar ao meu corpo a sua liberdade Dar ao meu corpo a sua liberdade Dar ao meu corpo a sua liberdade Com o sol, com o sol Com o sol Com o sol Com o sol O trovador dos sonhos acordou Pegou uma guitarra e quis cantar Fechou os olhos tristes E voou Num sonho de papel E de luar Na voz Tinha uma raiva Matura No olhar O mar imenso E a fantasia Em cada lucidez Uma loucura E em cada verso triste Uma alegria O trovador da saudade Do presente do passado Cantam os versos da verdade Que descobrem cada far Tem no colo uma guitarra E no peito Um coração Que se agarra E se desgarra Ao sabor desta canção Sentado no degrau desta cidade Com todas as tristezas no olhar O trovador rimava Uma serra Com versos de papel E de luar E enquanto a sua voz Era esperança O seu olhar Reiava A luz do dia Como se fosse a voz De uma criança Que ao cantar Inventa Uma alegria O trovador da saudade O presente do passado Canta os versos da verdade Que descobrem cada far Tem no colo uma guitarra E no peito um coração Que se agarra E se desgarra Ao sabor desta canção O trovador da saudade Do presente do passado Canta os versos da verdade Canta os versos da verdade Canta os versos da verdade Que descobrem cada far Tem no colo uma guitarra E no peito um coração Que se agarra e se desgarra Ao sabor desta canção Tchau Canta os versos da verdade Quis soltar A mágoa ansiedade Dos dias da verdade Tão diferentes do passado E agora que Soltei o meu grito Não menos triste me sinto Que o cantar não leva a dor Pois o meu canto Não muda destino De viver em desatino Eu a vida e este amor Quis viver Um amor quase mortal Que não me faça mal Ter tamanho o coração Fui amada na ilusão De quem não era Talvez porque tanto dera Sem saber que era em vão E o meu pecado É ainda acreditar Ser possível a querer amar Dando óbvios à razão Se o amor é louco Como dizem por aí Eu que me sempre mentir Eu vou escutar meu coração E o meu pecado É ainda acreditar Ser possível a querer amar Dando óbvios à razão Se o amor é louco Como dizem por aí Eu que me sempre mentir Vou escutar meu coração Trago uma rosa vermelha Aberta dentro do peito Já não sei se é comigo Se é contigo Se é contigo que eu me deito A minha rosa vermelha Mais parece uma ruma Pois quando aberta de noite Dança o beijo de manhã Trago uma rosa vermelha Na minha boca encarnada Quem me dera será velha Na tua boca fechada Trago uma rosa vermelha Não preciso de mais nada Pus uma rosa vermelha Pus uma rosa vermelha Na fogueira do teu rosto Mereço ser condenada Por crime de fogo posto A minha rosa vermelha A minha rosa vermelha Que é a minha condenação Condenada a vida inteira A fogueira da paixão Trago uma rosa vermelha Atrevida e perfumada É uma rosa veidosa A minha rosa encarnada Trago uma rosa vermelha Não preciso de mais nada Trago uma rosa vermelha Não preciso de mais nada Abra a janela Abra a janela e deixá-lo entrar Anda com a gente para a rua cantar Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua Abra a janela e deixá-lo entrar Anda com a gente para a rua cantar Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua Traz o teu par e vem dançar A noite inteira Saltar a fogueira e comer sardinha assada E não te ralça pá Deixa a tristeza para lá Põe um sorriso e vem com a rapaziada Vamos comprar um manjerico e um balão Vamos para a marcha cantar E foliar Pois então Tomar de assalto a cidade Encher as ruas Quem não gostar que não venha E não faz falta pois não Quem esteja alegre Há de vir para o pé da malta Abra a janela e deixá-lo entrar Anda com a gente para a rua cantar Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua Abra a janela e deixá-lo entrar Anda com a gente para a rua cantar Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua Se houver senhores que tenham dores de cotovar E lhes irritar o pelo De ouvir a malta cantar Não te arrelias, ó Zé Que o mal deles, pois é Canta mais alto só para os incomodar Que eles não gostam de ver a nossa alegria Querem o povo tristonho Sem fantasia, bisonho Mas queiram eles ou não Estamos na rua Em agasada, ó Zé A marcha passa, pois é Canta mais alto só para lhes fazer pirraça Abra a janela e deixá-lo entrar Anda com a gente para a rua cantar Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua Abra a janela e deixá-lo entrar Anda com a gente para a rua cantar Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua O povo canta na rua Que agora a festa vai ser tua E até o sol acordar O povo canta na rua